Patrão me ligando é foda. Você sumiu da ligação. Oh, eu fiquei sabendo, tá? Que eu não vou aceitar essa coisa, não. Toque, toque, toque. Pega aí. Que coisa é essa? Ah, foi Beats, né? Mano, que caralho. Eu chamei a Aurora, viu? No autogram. Quem que é a Aurora, Carol? Pelo amor de Deus, eu quis dizer a Aurora de tipo um diamante. Eu quis te elogiar aqui. Por que você tá ficando comigo? Não fala assim comigo, não. Desculpa, calma, calma. Linda, deixa eu te falar. Eu quis dizer que nem a Aurora mais cara era, tipo assim, nem um diamante, entendeu? Ah, não é uma mulher, não? Que mulher, que mulher. Ela é só uma bebida. Caralho, mano. Cross, cross, cross. Porra, filha da puta. Cross, 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 cross. Cross. Porra, que susto do caralho, mano. Olha o pros beats, tudo. Tamo junto, seu arrombado do caralho. Não, não é uma mulher, não? Que mulher, que mulher. E por que você é cega Aurora? Jesus, eu vou dar um follow nessa mulher agora. Quem que é Aurora? Eu não sei quem que é Aurora. Eu nunca nem viro. A Aurora Chernobyl, a Aurora Chernobyl é o nome dela. Eu vou dar um follow nela. Eu nem gosto dela, por favor. Nunca nem viro.